Um povo marcado por séculos de preservação da cultura e de seus ideais. A população indígena é referência quando falamos da formação do Brasil. Na última reportagem especial dos 515 anos do país, vamos conhecer um pouco mais dos costumes indígenas. A memória de um povo estampada na pele. Desde pequenos, os indiozinhos de Santa Cruz Cabralha aprendem a cultuar o respeito pelos costumes dos antepassados. A cidade também carrega traços indígenas. O comércio ganhou características especiais. Hoje é uma das principais fontes de subsistência dos índios daqui. Por toda parte, esculturas retratam a trajetória de bravura de homens e mulheres que se criaram com os pés no chão. Na aldeia de Coroa Vermelha, cerca de 6 mil índios mantêm a cultura e a tradição típicas dos primeiros habitantes do Brasil. Mas um lugar em especial entre as ocas guarda a fé do povo de Cabralha. A pequena capela é de todos os santos e também de qualquer cristão que passar por aqui. Ouvir meu ovo, salve carinha. A guardiã tem só 80 anos de vida dedicada a evangelizar. A intimidade com os santos é tão grande que escolher um único de devoção é quase impossível. Para não agravar os outros, eu gosto deles todos, sabe? Porque se eu disser assim, que eu gosto de uns outros não, aí também não é bom não. Percorrendo uma das aldeias da região, encontramos uma das raridades dos nativos brasileiros. Auxilio Cristiano, oras pro nobre. Dona Rosa, como ela mesmo define, é querida de Deus e o mundo. Uma simplicidade que não permitiu esquecer orações que aprendeu ainda a menina. Leitura não tem, tá tudo aqui na memória. Aqui eu sei do santo ofício de cor, a ladainha, de umas três formas. Muitos cantos de igreja eu sei também. Padre José é o principal responsável em propagar o evangelho na aldeia. Para ele, nenhum desafio é empecilho para que o trabalho de evangelização aconteça. Tem muitos católicos, mas precisa acender essa chama. E eu acredito que esse trabalho de missão, essa missa dos 515 anos de evangelização, é justamente para despertar, para acordar esses que estão adormecidos. O som do maracá chama a tribo para o ritual de boas-vindas. Os cânticos na linguagem pachorran são de agradecimento. Próximos do fogo buscam força para a luta por seus direitos. Todos nós estamos lutando por uma democracia, né? Para respeitar o direito de cada um, a forma de cada um viver. Depois de 500 anos, todos nós convivemos em harmonia. A proximidade com o homem branco deixou de ser um desafio. Essa missa indignação brasileira está praticamente lado a lado do gringo, próximo do indígena, o indígena próximo do negro, enfim, e assim vai a civilização. Aqui se mantém como um caminho fundamental para preservar a paz. A ver, é isso, pai! A ver, haio! A ver, haio!